Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre tapetes de crochê. Sabemos que existem vários tamanhos e várias cores e separamos dicas incríveis para vocês organizarem na sala, no quarto, na cozinha e no banheiro as opções que estão mais em alta hoje em dia. Se inscreva no canal e deixem o like nesse vídeo, comentem aqui embaixo também o que vocês acharam e continuem com a gente que o vídeo tá maravilhoso. Então gente, vamos começar com os tapetes redondos, que são os queridinhos na hora de decorar os quartos, principalmente quarto infantil, que você pode usar e abusar das cores. Tem gente também que gosta de usar bastante em sala de jantar e naquele cantinho da leitura ali junto da poltrona. Confira os próximos slides com dicas incríveis, combinação de cores e lugares onde vocês conseguem achar. Então só essa combinação para quarto de menina. As cores frias estão em alta, independente da estação. Vejam como o cinza casa bem com rosa e vejam também nesse quarto de menino. O cinza prevalecendo e fica ótimo também para colocar próximo ao berço. O importante é que sempre tem um espaço, né, livre para vocês colocar o tapete e ele não pesar o ambiente. Nessa combinação aqui ficou ótimo. Ainda podemos utilizar os tapetes redondos em salas, como sala de jantar e a sala de estar também. Ele fica ótimo naquele cantinho da poltrona que você reserva para o cantinho da leitura. É sempre importante, gente, não esqueçam de que tem que ter um espaço livre em volta do tapete para não pesar o ambiente. Já os tapetes retangulares são mais utilizados em salas. Principalmente naquelas salas compridinhas, né, que só tem espaço entre o sofá e o painel de TV. Muita gente também gosta de utilizar no canto da cama, ali no quarto. Dá um estilo bem diferente, fica bem confortável. Vou deixar algumas dicas aqui para vocês e acompanhem. O tamanho do tapete vai depender muito do tamanho que você tem disponível na sua sala, né. Normalmente eles ficam, eles ficam naquele corredorzinho mesmo. Se você tem mais espaço, vocês podem usar ele também em formatos geométricos. Fica muito bom. Enquanto as cores, como eu disse, as cores frias são a aposta para não pesar o ambiente. Mas caso vocês queiram apostar em um tapete mais colorido, né, e misturar mais cores, desde que o seu sofá tenha uma cor neutra, você consegue deixar o ambiente bem harmonizado. Então, gente, aproveitando aqui a linha dos tapetes redondos, nós vamos ter os tapetes ovais também, que são muito parecidos. Porém, esses são os preferidos para serem usados em banheiro. Principalmente se forem acompanhados de kits, que você pode colocar ali no sanitário, pode colocar perto do box. Eles fazem muito sucesso e para quem gosta de dar aquela diferenciada na decoração, deixar o banheiro com personalidade. É a pedida certa. Os tapetes ovais são os queridinhos na hora de dar um up no banheiro. Eles têm normalmente um tamanho padrão, mas no Elo 7, por exemplo, vocês conseguem achar diversos tamanhos, negociando com as pessoas que vão fazer. Os kits para banheiros são ótimos, a depender do tamanho do seu banheiro, você pode montar um kit maiorzinho com três, quatro peças. Se for um banheiro menorzinho, duas peças já tá de bom tamanho. Muita gente também usa eles em varandas, né? Mas não é tão comum assim, apesar de ficar muito estiloso. Vemos aqui modelos com duas cores que deram um astral ótimo para a varanda, né? Ótima porta de entrada. Os tapetes meia-luz estão em alto também, né? São aqueles tapetes que a gente coloca na frente da casa, os tapetes de boas-vindas. E o legal é que dá para usar e abusar das cores. Vamos trazer aqui alguns exemplos e eu tenho certeza que algum deles que eles vão inspirar vocês. Então, podemos escolher os tapetes mais estampados. Tem os tapetes também só de duas cores, que ficam ótimos. Tudo vai depender muito do seu gosto, né? Esses aqui, inclusive, bordado com flores, que as flores estão super em alta. Ficam muito legais, né? Dão um tom de aconchego ao ambiente. E temos também outros formatos, né? Meia-luz com formato geométrico, em formato de corações. São todos um charme. Vai depender muito da personalidade da dona da casa. E para finalizar, vamos trazer alguns tapetes mais usados na cozinha, que são os retangulares e ovais. Porém, o destaque, o que está mais em alta agora, vai para os tapetes de flores, né? Que estão em alta, estão sendo muito vendidos. Inclusive, no L7 também vocês encontram. E nos próximos slides, vamos mostrar modelos lindos, que vocês podem usar em vários tipos de cozinha. Tanto nas menorzinhas, quanto nas maiores. Eu espero que vocês gostem. A cozinha, nós vamos usar e abusar dos tapetes retangulares e ovais. Os retangulares são usados mais naquelas cozinhas mais em formato de corredor, né? Tem eles bem fininhos e eles deixam o ambiente ótimo. Se vocês preferirem, podem pegar o tapete em L também, que fica um charme. Sobre as cores, vai depender muito da personalidade da dona da cozinha. Mas as cores frias estão, assim, em alta. E caso vocês prefiram a cor mais alegre, se a sua cozinha for aquela cozinha toda branca, toda preta, fica ótimo também. Os tapetes ovais são para aquelas cozinhas que têm um pouquinho mais de espaço. Vocês podem colocar ali, tanto entre o balcão, quanto próximo à mesa, que fica legal. E o destaque também vai para os tapetes de flores, que estão super em alta. Tanto com cores frias, como com cores alegres. Eles dão a sensação de aconchego, dão aquele aspecto de lá, sabe? Ficar muito maravilhoso. Vale a pena apostar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Foi tudo separado com muito carinho. Então, vou tornar a pedir para que vocês se inscrevam no canal. Ativem o sininho para toda vez que a gente colocar conteúdo, vocês receberem a notificação. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês têm alguma sugestão que vocês querem que a gente traga. Vai nos ajudar muito. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.